E aí, pessoal, aqui quem fala o Walking666 e eu vim aqui pra falar com o Flávio, o que que tá acontecendo aqui? Ok, que bom que você chegou, o Papai Noel está querendo roubar as guias do pobre órfão. Isso é verdade, Papai Noel? Sim, é verdade. É um velho sacudo. E você, quem é você? Eu sou o espírito natal, o Papai Noel se corrompeu tentando criar giança, ele só voltará ao normal quando um herói derrotá-lo. Então, nesse caso, eu vou derrotá-lo. Ah! Velho sacudo, agora você vai pagar e terá que dar os presentes para o órfão. Vamos, Walking, a derrotar ele? Então tá. Quem vai vir primeiro? Eu! Ah! Flávio, não seja exaltado, você vai acabar morrendo, ele é muito poderoso. Lembre-se, esse velho tem milhares de anos de experiência. Entregou o teu máximo. Oh, vai sacudo! Meu Deus! É seu! Opa, presentes! Ele é muito bom para você. Abre, meu filho! Ai meu Deus! Olha que ele me traiu! Era uma armadilha! Era! Agora eu mesmo vou matar ele! Vai sacudo! Vocês acham que pode me matar? Abre! Não! Último especial! Agora que eu vou usar o poder do meu sabe! Tchum! Não! Ele vai me matar! Ha ha ha! Papai Noel, você matou meu amigo! Pra te derrotar eu não preciso disso! Kamehameha! Ah! Esse poder é muito forte! Trenó! Caraca! Não me faça de bobo! Não! Você irá me matar! Ah! 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 Tome! Isso! Um pra você! É! Porco! Pra você! E um pra você! Cara! Tchau pessoal! Eu vou pro Polo Norte! Ah! Ah! Pena! Vem cá! Então é isso pessoal! Quem gostou do vídeo, dá um like! Dá um favorito! Eu ressuscitei finalmente! Pelo Polo Norte! Isso é meu canal! E é isso! Eu sei que foi uma zoeira do caramba esse vídeo! Mas... Deu um trabalhinho pra fazer! Então... É isso! O Rocha falou! O Rocha passou e... Puuu! Puuu! É! Ele tá... É presente quente! 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 Isso... Corre dele! Corre dele pessoal! Corre de mim! Corre de mim! Eu tô de herói, gente Eu vou me chamar Teimou Teimou Então é isso e fui